Oi gente, tudo bom? Voltei e voltei com mais um vídeo sobre a Shopee Afiliados, tá gente? Da nossa série tudo sobre a Shopee Afiliados. Vamos lá gente, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje quanto eu tô ganhando na Shopee. Eu tô na Shopee desde, se eu não me engano, janeiro de 2022. Porém eu não tava muito focada, eu só descobri que dava pra entrar. O meu cadastro ele demorou uns 3 meses pra ser validado. Eu não entendi muito bem porque eu não tive ajuda de ninguém pra fazer isso. Então foi meio complicado pra mim no início. Aí no meu primeiro mês eu recebi um e pouco, no segundo mês eu recebi 80 centavos de comissão. Mas aí eu fui aprendendo, fui começando a fazer as divulgações, tudo direitinho, certinho. E hoje eu já tô conseguindo ganhar no mês 150, se eu não me engano. 150 no mês, gente, como renda extra, isso é maravilhoso. Porque eu fui gradualmente, gente. Na primeira vez eu recebi um e pouco, no outro eu recebi 80 centavos. Aí no outro mês, se eu não me engano, foi 30, se foi 50 reais. Aí foi subindo, 60 no mês, nananana. E estou aqui até hoje, se eu não me engano, nós estamos em setembro, início de setembro de 2020. E estou conseguindo fazer 150 reais no mês com a Shopee. Que em nome de Jesus que só tende a aumentar. Porque tá sendo gradual. Desde quando eu comecei, quanto mais eu posto, mais eu ganho. Posto que eu digo o link, gente. Tem que pegar, gerar lá o linkzinho de afiliado pra você poder receber as suas comissões. E uma dica que eu vou dar pra vocês, gente, é... O povo, o seu povo próximo são os seus primeiros melhores clientes. Então, a gente sempre fala, ah, Flora, se você for comprar na Shopee, você me fala que eu te mando o link pra dar uma ajudinha no meu trabalho, que eu tô como afiliada e tal, trabalhando com essas coisas. Aí o povo que for legal, que for querer ajudar o seu trabalho, já vai comprar. E já vai ser os seus primeiros clientes ali dos links da Shopee afiliada. Vou deixar mais ou menos aqui pra vocês. Vou gravar a tela do meu celular pra vocês verem direitinho quanto que eu tô ganhando. Que pra mim, eu não ligo de mostrar não, gente. Porque quando é pra gente ajudar, entendeu? A gente cresce até mais. Então, gente, espero que ajude vocês. O videozinho eu vou mostrar pra vocês explicando. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E incentivado também, gente, a vocês a investirem em vocês. Ah, eu quero trabalhar com a internet. Investir no sonho de vocês que só não consegue quem não corre atrás. Então, esse daí é o lema aqui da gente aqui de casa. A gente quer alguma coisa, a gente não pode desistir. A gente tem que correr atrás. E eu tô nessa luta aí até hoje. E graças a Deus tá começando a gerar frutos. Então, eu super indico, gente. Vender como afiliado da Shopee porque são produtinhos baratinhos. As comissões são baixas, são produtinhos baratinhos que todo mundo compra, entendeu? Então, vale super a pena tentar. Beijinho. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou postar aqui, gente, dica pra você vender legal na Shopee que tá sendo que tá me ajudando. Então, eu vou postar aqui pra vocês depois também as dicas. Tchau, 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 tchau.